Da cúmbia morena, interessante que o meu grupo é da cúmbia Vem canção, escuta com sabor O grupo é da cúmbia A cúmbia que vengo cantando, traigo a minha sangra e vengo gozando Porque a cúmbia é meu alimento, traigo a minha alma Andale para o winnie Porque a cúmbia é meu alimento, traigo a minha alma e me põe contento Saludos para a Paquita Nahuales, de las 54 Ya presentes esta noite Que se te parten de pelo Como é que é mais rápido Ándale cansado Todos los Nahuales De las 54 Que se te parten de pelo Que se te parten de pelo Que se te parten de pelo Andale cansado Todos los Nahuales Vamos a bailar Que me hace vibrar Vamos a gozar Que me salió para morro Yo salio del closet Jajajaja What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ya dos Que me hace vibrar A mi lado Ya dos Ya dos Misos 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 Misos